Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Mano, hoje o Chris Eczak, diretor criativo do novo Forza Motorsport, fez uma transmissão ao vivo junto com o Taylor, que faz parte do desenvolvimento do novo Forza Motorsport. E ele fez uma breve gameplay e trouxe para a gente algumas informações. Então eu anotei as informações que eu acho mais interessante. Se tiver algo mais aí, comenta aí, porque eles fizeram a transmissão em inglês. E por enquanto não achei nenhuma informação interessante, mas deu para me anotar algumas informações na nossa live da Twitch. E se você é novo no canal, aproveita e se inscreva, porque aqui eu trago muitas dicas de Forza Horizon, Forza Motorsport, para jogadores que estão iniciando e quem quer entrar nesse mundo de Forza Motorsport, competitivo, conhecer equipes e fazer parte também. Então já se inscreva no canal para você não perder nada e aproveita e olha a lista de dicas que está na descrição. Então, para quem não viu o último vídeo que eu postei no canal, o novo Forza Motorsport, a gameplay vai ser focada em construção de carros. E o Chris Eczak disse que de início a gente vai ter três grandes temas, e eu acredito que vai ser para cada carro que você gostaria de andar. O primeiro tema é sobre conhecer o seu carro. Você vai andar com o seu carro para você conhecer os limites dele, e você vai criar um nível de domínio do carro. Presta atenção, você vai ter que criar um nível de domínio do seu carro. A segunda fase, depois que você conhecer o seu carro, você vai para a parte onde você vai construir ele para correr em uma determinada pista. E a terceira e última fase é quando você já está pronto para o final de semana de corrida, quando o seu carro já está com todos os upgrades. Pelo que eu entendi, todo o carro que você querer utilizar no modo campanha, você vai ter que passar por essas fases. E eu vi também o pessoal da live comentando que isso pode levar até uma hora. Assim como o Forza Motorsport 7, esse novo Forza Motorsport, a gente vai ter várias opções e categorias de modo campanha. E o Chris Eczak apresentou aqui um modo de taça de construtores, onde a gente vai ter um novo ritmo de corrida. Vai ser tipo um final de semana de evento, incluindo um treino aberto e um novo sistema de grid de largada. Tudo isso incluído no novo sistema de progressão do carro. Pelo que eu entendi, a gente vai ter a progressão estilo jornada do herói, que é bem clichê. O Forza Horizon 1, por exemplo, é jornada do herói, onde você começa fraquinho, aí você vai upando o seu carro e você vai subindo o seu nível. Aqui vai ser a progressão do carro. O Chris Eczak compara até com as fabricantes, que desenvolvem o carro, testa ele e coloca na pista. Olha só, por trás de cada um desses pôsteres, dá pra gente ver que a gente tem uma série de corridas. Eu acredito que cada um vão ter 5 a 8 corridas. E olha só que interessante, cada um desses pôsteres aí, pelo que eu entendi, você vai correr com apenas um carro. Então você vai entrar com um carro e vai evoluir ele até o final de semana de corrida. Deixa aí nos comentários o que você acha. Você vai conhecer cada um desses carros, o processo de evolução deles, até você ir pro final de semana. Então em cada um desses pôsteres que você entrar, vai ter uma cutscene contando a história de cada um desses carros. Eu acredito que não vão ser todos os carros que vão estar aí. Eu acredito que eles vão colocar apenas os ícones. E você vai aprender mais sobre eles. E no decorrer da gameplay, você vai desenvolvendo o carro e o jogo vai te auxiliando, pra você entender mais. Nesse exato momento, como você tá vendo, está apresentando essa categoria de carros esportes. E o bacana é que vai ser tudo dublado, diferente de muitos jogos aí que é tudo legendado. Lembrando que cada evento na Copa de Construtores apresenta uma sessão de treino aberto. Esse treino aberto vai ser onde você vai encontrar os limites do seu carro. E você vai começar a upar ele. Como você tá vendo, o evento tá sendo iniciado no circuito de Kialami, que eu acredito que fica na África do Sul. E você vai ter que familiarizar com o Nissan 400Z nessa pista. O Chris Eczak mencionou que o jogo está rodando em 4K, 60 FPS, cravado, e com o novo sistema de som remasterizado. Isso que você está vendo agora nessa primeira cutscene, é a primeira fase. É o início onde você vai conhecer o seu carro. É o novo sistema de domínio do carro. Nessa gameplay aqui que o Taylor está jogando, é o começo, é a primeira fase, né? É o de treino. Onde você vai ver ali que você vai ter alguns objetivos no canto, tá? Esses objetivos que você vai completando, por exemplo, de 3 voltas, você tem que melhorar o seu tempo. Você vai subindo o seu level do carro. O nível do seu carro vai aumentando. Ele tá nível 19 ali. E conforme você vai fazendo curva a curva, o jogo vai identificando que você tá fazendo as coisas certinhas e o seu nível do seu carro vai aumentando. Aqui é a parte onde você vai conhecer o seu carro. Achei muito bacana isso aqui, porque vai ajudar muitos jogadores aí que não manjam muito do Forza Motorsport. Ali no canto superior direito, o carro tá level 19. E conforme ele vai fazendo as curvas tudo certinho, você vê que tem uma setinha indicando que ele tá subindo o nível dele, tá melhorando. Você vai ter que dar 3 voltas aqui. Então, o seu objetivo vai ser sempre tá melhorando o seu tempo, entendendo melhor o carro pro seu level subir, pra você desbloquear peças, tá? Pelo que eu entendi, o seu level sobe e você vai desbloqueando peças. E o Chris Eczak também mencionou sobre clima dinâmico. Eu acredito que vai chegar uma parte aqui desse mapa que ele vai parar e apresentar o novo clima dinâmico nessa pista aqui. Eu nem imaginava que essa pista ia ter chuva, mas eu acredito que todas as pistas vão ter chuva. o pessoal ainda tá atualizando a lista de carros e lista de pistas também. Eles não apresentaram todas. Você tá vendo que tem uma setinha verde indicando que o seu level tá subindo? Aí, se você errar alguma coisa, essa setinha volta pra baixo. Olha só, o carro subiu pro nível 20 agora, tá? O esquema é esse aí. Você vai melhorando e o seu level vai subindo. Agora ele vai falar sobre a parte dinâmica, né? O clima do jogo. E tá muito bonito. E ainda bem que eles disseram que não vai ter aquela pegada cinzenta do Forza Motorsport. Você tá vendo que tá tudo nova geração. Tá muito bonito e claro. Aqui já dá pra gente ter um exemplo, né? De como que vai ser noite, dia, como é que vai estar com chuva, mais escuro. Então, a gente não tem mais aquela pegada meio cinzenta que tem nos outros jogos, né? Porque aqui a gente tá falando de nova geração. Aqui já mostra treino livre concluído. Seu nível já deve estar alto, né? Eu espero que você conseguiu subir o seu nível. Agora que o treino livre foi concluído, você vai passar pra próxima fase que é onde você vai desafiar o grid agora. Essa parte aqui é muito interessante que tudo aqui é customizável. Desde o nível de dificuldade, alteração de grid, tudo que você fizer aqui vai afetar a quantidade de dinheiro que você vai receber. Então, não adianta você querer largar em primeiro com o nível de dificuldade alto sem conhecer bem o seu carro e nem conhecer a pista. Esse layout de configuração de grid ficou insano. Depois que você confirmou, vai começar o final de semana. Eu vi que ele deixou pra ele largar no meio do grid, né? Eu acho que é mais por questão de apresentação dessa gameplay. Mas como você... Conforme você vai alterando ali, baseado no seu nível, você vai ver quanto de dinheiro que você vai ganhar. O legal é que aqui você pode ver os outros Daraivatazes, que são seus amigos e estão totalmente atualizados. E conforme seus amigos trocam de roupa ou talvez aí ter alguns gestos, você vai poder ver automaticamente. Se eu troquei de roupa lá no modo online, aqui na campanha você vai saber a roupa que eu estou utilizando ou algum tipo de gesto. E o sistema de Daraivatazes também é totalmente novo. E se você colocar no nível mais difícil, você pode pegar até os tempos que os caras conseguem virar. A inteligência artificial está muito melhor do que antes. E toma cuidado para você não bater no pessoal, porque o seu nível do carro ainda está sendo contado na corrida. O seu comportamento aqui na corrida vai definir a quantidade de peças que você vai conseguir liberar para o seu carro. Então, não fica andando igual maluco. Concentração na corrida. Nessa parte aqui, o Chris Eczak também deu ênfase na questão da customização dos carros, a nova inteligência artificial dos Daraivatazes. Ele fala que qualquer alteração que você fizer ou o seu amigo fizer no carro dele e você tem ele adicionado, você vai poder ver aqui. Atualização tanto no carro quanto no personagem. Nessa parte aqui também, o Chris Eczak fala sobre o comportamento da inteligência artificial. Está bem tranquilo mesmo. Não está aqueles carros malucos que ficam virando para lá e para cá. Ele fala também sobre o trabalho na suspensão, na questão do avanço que o jogo tem na física. Os pneus também, o trabalho que eles fizeram no pneu que está 48 vezes maior a fidelidade comparado com os outros Forza. Então, esse jogo em termos de física está muito, muito avançado. Nessa parte aqui, ele fala que já vai pular direto para o final da corrida para apresentar novas informações para você. Não vai trazer dos outros carros que faz parte dessa categoria. Mas como você viu, não tem segredo. E aqui mostra um pouco da tabela de nível de classificação do carro, quanto de dinheiro que ele ganhou. Aquelas coisas que a gente tem no Forza Motorsport, essa cutscene no final ficou muito, muito top. Eu espero que tenha isso no modo online também. E aqui é o nível do seu carro subindo. Outras informações relacionadas ao seu carro, ao seu level. E conforme você vai subir do nível, você desbloqueia peças para o seu carro. Eu achei isso aqui muito bacana. Esse esquema de você andar bem, correr limpo e subir o seu nível do seu carro. E agora ele foi para a parte de configuração de aprimoramentos. Depois que ele ganhou essas peças, agora ele vai upar o carro dele. Essa parte aqui é muito interessante também. Você entendeu que você não vai comprar peça, né? A gente desbloqueia a peça para o nosso carro no modo campanha. Conforme você vai subindo o nível do seu carro, você vai ganhando car points, né? Eu acho que é car points, aquele CP ali. Não sei como é que vai ser chamado em português. Pelo que eu estou vendo aqui, a gente não compra a peça com dinheiro, é com car points. Aí, por exemplo, vamos imaginar que você não quer aquela peça que você comprou com car points. Você pode voltar, tá? Você pega o seu car points de volta para você escolher outro tipo de peça. Ou seja, você não vai ficar gastando o seu dinheiro à toa. Você pode voltar aqui e fazer alguma alteração no seu carro conforme a sua necessidade. Mano, nesse jogo não tem dinheiro, tá? Eu quero ver como é que a galera do YouTube, né? O pessoal, como ganhar milhões de reais no Forza. Agora não tem jeito. Não, fi. agora o cara vai ter que ganhar habilidades, né? O CP, que é o level do carro para você upar o seu carro bom que você compra com CP. Aí, se caso você quer fazer alguma alteração, você tira o CP daquela peça e coloca outra peça no carro. Achei muito interessante essa ideia aí do Chris Eczak, mas deixe nos comentários o que você acha dessa ideia aí. Essa cutscene que você está vendo aqui, o nome é Edifício de Carros. Eu não sei, mas parece que a gente vai poder dar uma olhada melhor nesse Edifício de Carros. O Chris Eczak falou que não mostrou nada, tá? Se você acha que você viu o gameplay, você não viu nada. A gente não viu o modo Revise que ele disse que está diferente. O modo Online está totalmente diferente. Então, tem muita coisa aí e a gente vai ver uma vez a cada mês o Chris Eczak vai trazer alguma informação para a gente e eu acredito que a demo vai sair para a gente faltando mais ou menos eu acredito que um mês. Deixe aí nos comentários se você acha que vai ter a demo ou não, beleza? Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva se você não é inscrito. Deixa o like e até o próximo vídeo. Mano, se você compra Overclock com o meu cupom, eu mudei, tá? Agora meu cupom é MUCA10. Aplicando o cupom você ganha 10% de desconto. Overclock é um produto 100% natural, sem açúcar, desenvolvido exclusivamente para quem quer mais foco, mais concentração e mais disposição. Música10. Música10.